Eu lembro de um neurologista que descreveu os padrões cerebrais dos NE dominantes como padrões de árvore de Natal, quer dizer, o cérebro do NE dominante pisca tudo simultaneamente, né? Ou aleatoriamente, vamos dizer assim. Aparece aleatório, vamos dizer assim. Então você tem luzes piscando pelo cérebro inteiro, quase que ao mesmo tempo. Então é uma grande variedade de luzes, uma grande variedade de sinapses em todas as partes do cérebro. O que mostra essa capacidade de fazer conexões entre assuntos aparentemente divergentes. Enquanto que a mente, o cérebro do NE dominante, segundo esse mesmo neurologista, ela funcionava com um padrão zen. Quer dizer, as luzes iam piscando todas dentro de um mesmo ritmo, dentro de um mesmo campo. Então, quando acendia as luzes do meio, elas acendiam todas juntas. As luzes da periferia, elas acendiam todas juntas também. Quer dizer, você tem um senso de unidade muito grande no funcionamento do cérebro do NE. Enquanto o cérebro do NE tem um senso de disparidade, de aleatoriedade, que é a autora que chama de monkey mind. É um pouco ofensivo, talvez. A expressão é um pouco rude, talvez. Mas, com certeza, a intenção dela não foi rude. Ela não quis dizer que são burros ou que são loucos. Mas, muitas vezes, o modo das pessoas de descrever um NE dominante ou um tipo 7 vai nesse sentido, de dizer que é louco. Pelo menos de sugerir que é louco. E não é à toa. Não é à toa. Realmente tem algum parentesco com a insanidade. Mas não é insanidade de forma alguma. É racionalidade. Eles estão encontrando conexões difíceis de ver. Conexões invisíveis, vamos dizer assim. Então, um NE dominante tem uma probabilidade maior de conseguir explicar tudo ordenadamente, vamos dizer assim. Mas um NE dominante tem uma maior probabilidade de descobrir alguma coisa. Descobrir alguma coisa que os outros não estão vendo. O NE dominante tende a conseguir explicar o que os outros estão vendo. E o NE dominante tende a conseguir descobrir coisas que os outros não estão vendo. Pode ser que ele não consiga explicar muito bem. Mas ele tem uma tendência a descobrir. E uma coisa que normalmente não é dita a respeito desse funcionamento cerebral, vamos dizer assim, os autores normalmente ficam nesse negócio de que a pessoa pula de uma linha de raciocínio para outra linha de raciocínio, pula de um objeto para o outro. Então fica parecendo maluquice mesmo, fica parecendo loucura. Porque quem é que pula de um objeto para o outro? É um maluco, né? Criança. Criança faz isso. Está falando de uma coisa e de repente começa a falar de outra. Quer dizer, isso é falta de concentração. Não é o caso dos NE dominantes. Eles podem ter esse defeito também, mas não é a essência do pensamento deles. Então uma coisa que eu gostaria de destacar, que normalmente não é mencionada, é a capacidade de entender uma coisa por meio de outra. Então, em física quântica, o pessoal anda falando de algumas partículas que se comunicam, embora não estejam se tocando. Então você tem uma partícula 10 mil quilômetros da outra, mas se ela se mexe, a outra se mexe também. Quer dizer, parece que tem algum tipo de conexão invisível entre elas. E os neurônios do NE dominante, ou do tipo 7, eles são assim também. É esse padrão de árvore de Natal, é esse negócio do monkey mind, da mente sínia. Essas coisas assim. E essa conexão entre as sinapses, ela ocorre de formas diversas. Então, às vezes, realmente pode se caracterizar pela descoberta de uma semelhança. Como quando você olha, por exemplo, para um... Eu lembro agora de um santo que olhava para uma águia, uma ave de rapina caçando, e via naquilo uma imagem da ação do demônio, como que o demônio caçava as almas com a mesma agilidade e com a mesma precisão de uma ave de rapina. Então, ele detectou uma semelhança entre duas coisas diferentes. Essa semelhança é real, ela não é uma semelhança inventada, não é maluquice. Ele achou uma semelhança, e essa semelhança, no mínimo, ajuda a tornar mais claro o modo de ação do demônio, que é invisível, sobre as almas. Uma vez que você encontra um paralelo, um análogo, invisível e facilmente inteligível. Então, pode ser isso. Você pode detectar uma semelhança entre duas coisas diferentes, e essa semelhança ajuda a fazer uma ponte entre elas e pode fazer com que uma delas fique mais clara, ou pode aumentar o seu poder de persuasão. Por exemplo, se você quiser convencer as pessoas a tomar cuidado com o demônio, a ter medo do demônio, você pode dizer que o demônio é como uma ave de rapina que fica à espreita. Se você vacilar, ele te pega, igual uma ave de rapina, pega ali o coelhinho. Mesma coisa. Então, você se imagina como se você fosse um coelhinho e o demônio fosse uma águia. Você fica com medo, você vai agir como um coelho. Como é que o coelho age? Ele se esconde, ele anda nos lugares mais protegidos. Então, você vai querer fazer a mesma coisa. Então, o NE pode, o NE ou a forma de raciocínio do tipo 7 pode aumentar a persuasão do discurso por meio dessas analogias. do tipo 7 E aí